Música Uma multidão se espremeu na Praça General Valadão para recepcionar a presidente afastada da República, Dilma Rousseff, que visita Aracaju dando sequência à jornada da democracia, nome qual deu as suas visitas aos estados brasileiros. Diversos movimentos sociais, de classes trabalhadoras e estudantis prestaram homenagem a Dilma, que entrou no palanque acompanhada de lideranças locais do Partido dos Trabalhadores, como a deputada Ana Lúcia, João Daniel, Márcio Macedo e Eliane Aquino. O Brasil que o golpe quer é o Brasil que faça a reforma previdenciária para diminuir o direito dos trabalhadores. O Brasil que o golpe de Temer e de Cunha quer é o Brasil que tire os direitos conquistados. Sob um forte esquema de segurança com presença de homens da Força Nacional, Polícia Federal e Militar, foi destinado ao público dois espaços. Em um deles, idosos se apertavam na grade, enquanto outros arriscavam-se em um ponto mais alto da praça. A presidente afastada Dilma Rousseff, nesse momento, faz o seu discurso aqui em Aracaju e ao lado de lideranças políticas aqui do Estado. Não só ela, mas como todas as lideranças que estão com ela no palco, reforçaram com veemência que o processo de impeachment da presidente, que está em curso no Senado, se trata de um golpe. Aqui mesmo tem um protesto que eu vejo nos cartazes contra aqueles que falam que a educação não pode ter educação com posição dentro de uma escola. Que a educação tem de ser amordaçada. E para quem assistiu e aplaudiu, os discursos são semelhantes. É necessário, é muito importante. A presidenta tem que voltar. Eu acho que, como ela diz e é comprovado, esse golpe tem que acabar. É importante para a população em geral, porque hoje a gente percebe que não foi um golpe tão somente na presidência. É um golpe em todos os trabalhadores e em toda a população que votou. A expectativa da organização era de presença de 15 mil pessoas. A polícia militar não aferiu a quantidade de presentes.